Bom pessoal, voltando ao jogo Rhythm Absolution, eu falei que é um jogo de Playstation 3, com o cara de Playstation 4. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Acho que tem que voar, mas já não precisa, sabe? E a música do Batman. Parece a música do Batman. Como é que acontece o cósmico de barra? Está aparecendo aquele casal do Rubinho. Veja só o que vai ter. Está percebado, está percebendo. Oi. Rei de Charental, parte 1. Vou mostrar a vocês os gráficos do jogo. Não só os gráficos, mas coisas interessantes. Então assim, não é um Playstation 4, que tem milhões de partículas e tal. Mas você vê aqui no jogo, a quantidade de elementos aqui no jogo. As texturas da parede, texturas aqui, tem objetos que podem faragir com garrafas. Tem animais. Um monte de coisas aqui. Eles trabalharam bem nesse game. As frutas bem idealizadas. E por aí vai. Pronto. Mas o que eu quero mostrar a vocês, não é isso. É uma coisa bem maior. Eu vou colocar aqui a palimpiana. Vou colocar aqui a palimpiana. Vou ocultar ela. Pessoal, vejam só a quantidade de elementos da tela. A quantidade de pessoas. O uso da CPU aqui. Bom. Não é um jogo de Playstation 4. Mas, caramba, a quantidade de pessoas que cada uma tem uma animação diferente. Umas conversas, outras também. E... Realmente é uma multidão. Aqui não ocorre. Mas ele anda rápido entre as pessoas. Aqui você pode fazer o jogo. De um modo. Estrafe. Camuflado sem ser percebido. Ou pode fazer o jogo. Do jeito que você quiser. Você pode fazer o estalho, cumprir a missão de várias formas. Vou fazer uma coisa aqui para vocês. A inteligência artificial do jogo. Incontáveis formas de assassinar o rei. Doze de estes assassinatos. Doze de estes assassinatos. Deslocarão desafios. Para ter os desafios consomem. Os tutoriais eu coloquei em espanhol. Para entender um pouco mais. Então, vê a quantidade de gente aqui. E outra coisa. Não é só isso não. Olha a inteligência artificial. Eu vou usar aqui o instinto assassino. O instinto dele. As pessoas em vermelho. O mesmo vermelho é o álbum. E as pessoas em dourado. São as pessoas que você pode interagir. São os dourados. E as pessoas que você pode interagir. E onde tem esses círculos. Essas circunferências se brilhando. São objetos que você. Pode utilizar. Para fazer o dinam. Agora vê que coisa incrível. A inteligência artificial. Eu vou colocar a pistola aqui. Para ficar visivelmente armado. Vou apontar. Vou dar um tiro. Rapaziada. Olha a galera. Já começando a se abaixar. A inteligência artificial. E daqui a pouco chega a polícia. Vou fazer alguém aqui de reféns. E começa. O arrastão. Bora, bora. A polícia já chega logo ativando. No meio do pulo. Não vou repetir. O arrastão. A sua já chegou. A vaca já. E começou o saldão. Tudo com 50% de desconto pessoal. Não percam. Tudo com 50% de desconto. Tudo com 70% de desconto. E o povo. Se empolgou. Com a promoção. Vou dar um tiro instintivo aqui. Tudo fica em câmera lenta. Vamos nessa. Vamos nessa. Essa não é a melhor forma de você cumprir minhas missões. Vou der. Fale. Ambos. Esperando aqui um head shot. Da um efeito. De um movimento aqui. Agora. Agora. Como o cara vai louco. Ativando eles est hubs. O que ele deixa na calda ali? Opa, aqui no? O que é o próximo vídeo que eu sou? Obrigada.